Boa noite, boa noite, estamos aqui, estamos aqui na TO, destino Babassulândia, pra cá Babassulândia, pra cá em trocamento Babassulândia. Agora por volta da 7 horas da noite foi encontrado aqui o corpo do senhor de idade, vamos se aproximar aqui da praca da moto. A praca é OYB2754, registro de Araguaína, Tocantins. Tudo que indica se o senhor dessa moto deve ter dormido na direção, ou uma possível também pode ser caso de embriaguez, embriaguez na direção, não combina. Tá aqui os vestígios da moto, essa moto percorreu uma distância até boa, mais ou menos uns 30, 40 metros por aí. A moto ficou aqui ó, a moto tá aqui, agora você não tem a noção da gravidade do acidente, o sapato da vítima se encontra aqui nesse local. A moto parou aqui, a vítima saiu deslizando e tá aqui o corpo. O corpo totalmente já tá em estado de decomposição, como vocês podem ver aí na filmagem. Aí ó, o senhor aparentemente, o senhor deve ter a faixa de uns 54 a 56 anos de idade. Deu uma informação de familiares que veio a procurar aqui no Tocantins no Bastulândia. Aqui na possibilidade de um trocamento de Bastulândia aqui, 2 quilômetros para o Tocantins no Bastulândia, sentido Bastulândia. Tá aqui o corpo da vítima, a vítima ainda não foi identificada, porque a gente não pode mexer. Tamo aguardando a perícia aqui no local, já foi comunicado a polícia, a perícia, que estão se deslocando aqui nesse momento aqui para o local. Vocês podem ver aqui, a vítima tá já toda em estado de descomposição aqui, o cheiro não é muito agradável aqui nesse momento. Aqui a armagem aqui da T.O. Entendeu? Familiar aí, deve estar muito preocupado caçando a vítima. Se encontra aqui, gente. Tá aqui a moto, uma Titã, 150, cor vermelha. Ó, e o Subir, 27,54. Fica aqui o registro de mais um acidente aqui, nas proximidades aqui do trocamento de Bastulândia, sentido.